Pois é, a tua prisão deste homem aconteceu na tarde de ontem e foi realizada por investigadores da Delegacia da Mulher aqui de Humuarama. Segundo a informação dos investigadores, é que este homem de 41 anos estava sendo procurado pela justiça. Ele é suspeito de ter abusado sexualmente de uma menina com 14 anos de idade. Ele morava em Perobal e possui uma extensa ficha criminal. Ele já possui passagens por homicídio tentado e consumado, tráfico de drogas, furto qualificado e receptação. Ainda segundo a polícia civil, este homem estava tentando se esconder e frequentava a antiga estação rodoviária da cidade. O suspeito cumpriu pena em regime fechado na Penitenciária Estadual de Cruzeiro do Oeste até o dia 28 de julho deste ano. Após, o homem foi colocado em liberdade, porém, sobre monitoramento de tornozeleira eletrônica. Em 2 de setembro, a Delegacia da Mulher recebeu denúncia de que o mesmo estava abusando sexualmente de uma menina menor de idade. Os atos sexuais, segundo a polícia, teriam sido praticados entre agosto e setembro deste ano. De posse de tais informações, a polícia civil instaurou um inquérito policial para apurar os supostos crimes, bem como comunicou o juízo de execução penal, o qual decretou a prisão do suposto autor, através da regressão cautelar de regime, diante da notícia de falta grave. Após a expedição do mandado de prisão, a equipe de investigadores empreendeu diligências com o objetivo de capturar o agressor, que foi preso dentro da antiga rodoviária da cidade. O homem foi encaminhado à cadeia pública de Humuarama, onde se encontra à disposição do poder judiciário. Agora, a polícia civil prosseguirá com as investigações dos supostos delitos sexuais, o qual tramita em sigilo, uma vez que envolve vítimas ainda menor.